Paz na banca pra você Um dia atrás, andando na rua, me surpreende Com uma banca e um corpo queimado do sol Conhece o meu, aterros atrás Me pertenceu como eu era feliz Pois era ela, minha esposa e amante Com seu corpo elegante, minha esposa estava ali Foi a sua vaidade, conversa de comadre Você, meu sol de paz, tirou ela de mim A banca de revista, a esposa na banca pra você Lá do primeiro amor, dela de vergonha, a luz apagou Hoje as luzes, ou a redimiram de todo lado Seu corpo é mostrado, sem censura, com trocafato é amor Pois era ela, minha esposa e amante Com seu corpo elegante, minha esposa estava ali Foi a sua vaidade, conversa de comadre Você, meu sol de paz, tirou ela de mim Eu, meu sol de paz, tirou ela de mim Eu, meu sol de paz, tirou ela de mim Eu, meu sol de paz